Atenção, um terremoto de magnitude 7.1 acaba de ser registrado na costa nordeste do Japão, próximo a Fukushima, onde os tremores foram sentidos. Também houve efeitos em três outras cidades japonesas. Por conta dos tremores, autoridades locais emitiram alerta de tsunami para Miyagi e Fukushima. Até o momento, não temos informações sobre vítimas e danos materiais. Por conta dos tremores, autoridades locais emitiram alerta de tsunami para Miyagi e Fukushima, onde, em 2011, um Mayamoto provocou um dos maiores acidentes nucleares da história do país. Cerca de 2 milhões de lares na região estão sem energia, segundo a Companhia de Energia Elétrica de Tóquio. Vale lembrar que, em 11 de março de 2011, o noroeste da costa do Japão sofreu um terremoto de 8.9 graus de magnitude e, sequencialmente, um tsunami. Com os efeitos desse terremoto e tsunami, outra tragédia acabou se formando, o acidente nuclear de Fukushima. A usina contava com seis reatores, porém, na data, apenas os reatores 1, 2 e 3 estavam funcionando. Devido ao terremoto, foram ocasionadas explosões, superaquecimento e o tsunami que se seguiu fez com que o sistema de motor a diesel também parasse de funcionar, gerando um gravíssimo acidente. Não houve mortes iminentes devido à radiação, mas estima-se que muitos sofram os efeitos, mesmo que a longo prazo, pois 30 mil pessoas foram evacuadas dos arredores. Os quatro reatores tiveram seus núcleos derretidos com as sequências de reações. Em agosto de 2013, foram constatados vazamentos de água radioativa no mar, o que agravaria a situação ambiental, pois é praticamente impossível mensurar os estragos que todo esse desastre possa ter causado e ainda causar. Um detalhe que é importante destacar nesse vídeo também é que o Japão está localizado sobre três placas tectônicas. Três placas tectônicas, a Eurasiana, das Filipinas e do Pacífico. Ou seja, é uma região de intensa atividade sísmica, por isso terremotos fortes com tanta frequência. Eu espero que não tenha tido vítimas nesse terremoto de hoje. Nós vamos continuar monitorando esse terremoto e qualquer nova atualização, nós vamos trazer um novo vídeo aqui no canal. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos e pessoas interessadas nesse assunto. Deixe um comentário e um like para que o YouTube possa recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!